Daqui a 85 dias, a bola rola nos gramados dos estádios da Copa do Catar. Tá chegando a hora! Agora vamos conhecer os melhores ataques da história dos mundiais. Top 5 das seleções que mais estufaram as redes adversárias. Começamos com a quinta posição, em que aparece a França com 120 gols. Na quarta colocação vem a Itália, 128 gols. A Argentina está em terceiro, com um ataque de 137 gols. A vice-liderança é da Alemanha, 226 gols marcados. E a primeira posição só poderia ser da seleção brasileira de futebol. O ataque de 229 gols. Todas essas seleções, exceção feita a Itália, que não se classificou para a Copa do Catar, vão aumentar o número de gols marcados no próximo Mundial. Faltam 85 dias para a Copa do Mundo. 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 Faltam 85 dias para a Copa do Mundo.